Acompanhe agora a variação na ocupação dos leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro-região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, na segunda-feira passada, esse número era de 91%. Terça caiu para 90%, quarta e quinta ficou em 89%, sexta e sábado 91%, segunda foi para 95% e desde ontem está em 93%. Em Franca, segunda-feira da semana passada, teve índice de 77%, na terça se manteve, quarta caiu para 74%, quinta e sexta se manteve em 73%, no sábado fechou em 75%, segunda 79% e ontem 81%. Hoje os dados ainda não foram divulgados. Em São Carlos, a taxa estava em 100% na segunda, na terça caiu para 93% e se manteve até sábado, segunda fechou com 90% e terça bateu os 93%. Hoje os dados ainda não foram atualizados. Em Araraquara, de segunda a quarta-feira, a ocupação ficou em 93%, quinta caiu para 91%, sexta 97%, sábado bateu 100%, segunda 99%, terça 96% e hoje os dados ainda não foram divulgados. Em Sertãozinho, de segunda a sexta-feira da semana passada, o índice ficou no 100%. Os dados de sábado não foram atualizados. Desde segunda-feira, o índice continua em 100%.